A rivalidade entre as quadrilhas são realizadas todos os anos no Boa Vista Junina. A competição que é marcada com cada detalhe, seja ela na coreografia, na roupa, maquiagem, penteado ou no traje que é confeccionado conforme o tema da quadrilha. A rivalidade é essa que misturou todas as quadrilhas juninas em um único só objetivo, representar o Brasil e principalmente o município de Boa Vista em Nova Iorque no mês que vem. Serão selecionados 16 dançarinos que terão direito de hospedagem, alimentação e passagem no curso preparatório para a apresentação. É um sonho, acho que para todos nós, porque nós concorremos com o país inteiro e fomos vitoriosos para representar o Brasil, onde mostra uma cultura muito forte e um espetáculo muito bonito. Então nós estamos embarcando para Nova Iorque no dia 16, retornando no dia 25 e lá vai ter uma apresentação que vai levar a cultura de Roraima, que é a festa mais bonita que nós temos, que é a Boa Vista Junina. Márcio Costa é coreógrafo do grupo e disse que não tirou o ritmo musical dos quadrilheiros e que eles vão mostrar o que Boa Vista tem de melhor na cultura. Bom, nós estamos desenvolvendo um trabalho físico primeiro, é um grupo, são vários integrantes de várias quadrilhas e a partir desse princípio a gente está fazendo processo físico, processo de entrosamento e desenvolvimento de movimentação, nova movimentação. É importante frisar que a gente não está mudando nada que as quadrilhas apresentam, nós estamos inclusive recolhendo todo o material possível de movimento para levar, ou seja, nós estamos levando uma quadrilha genuinamente de boa vista, com características de roupa, características de movimento. Para o animador da quadrilha, Sandro Baré, essa iniciativa do Poder Executivo Municipal de patrocinar a ida do grupo para fora do país será um sonho realizado. Com certeza, a prefeitura de boa vista competiu através das festas juninas nossas com o estado do Ceará, com as festas juninas do Ceará, no convênio com a Embratur. E foi escolhido os trabalhos das quadrilhas daqui de Roraima, daqui do nosso estado, para representar Roraima e o Brasil lá nos Estados Unidos e Nova Iorque. Está de parabéns todo o Executivo Municipal, está de parabéns esses quadrilheiros aí que estão se entregando a vida para fazer um bonito trabalho e estamos lá dia 16 de março. O maior arraial da Amazônia será representado por oito casais que estão se dedicando para mostrar uma bela apresentação. Para os quadrilheiros, essa é uma oportunidade inédita de apresentar o Boa Vista Junina no cenário internacional. É, tantos anos de história, de luta, das quadrilhas juninas lutando por um espaço melhor dentro do nosso espaço aqui, procurando sempre mostrar o que há de melhor da cultura local. E graças a Deus, um reconhecimento para toda a nação quadrilheira do estado de Roraima, principalmente do Boa Vista Junino, que todo ano luta para trazer um espetáculo bonito, para trazer uma alegria para a população boavistense. E hoje a gente vai representar o que a gente tem de melhor em Nova Iorque, para nós é mais do que um sonho, é um reconhecimento incrível. É um reconhecimento para a gente, uma grande satisfação a gente ir apresentar o nosso país, a Prefeitura de Boa Vista, nos proporcionando esse momento único na nossa vida. Porque não é todo o tempo que a gente tem, fora que a gente está conhecendo mais as pessoas, nos integrando mais nos outros grupos, que a gente tem pessoas de todos os grupos aqui, e está sendo uma grande satisfação, uma honra para a gente estar participando desse projeto. Com certeza, é um trabalho que a gente já vem fazendo há um bom tempo, tem gente que tem 10, 15 anos, então a oportunidade que surgiu agora de levar, de a gente poder representar o Boa Vista Junino em Nova Iorque, eu acho que é um sonho de que todo mundo aqui estava correndo atrás e até agora conseguiu. Sim, é gratificante, e além de tudo, é mostrar a cultura Roraimense, com relação às quadrilhas, que hoje com certeza é o maior arraial do norte do Brasil, então para a gente vai ser maravilhoso. A explosão é de nós, explosão e a tirada, ganhando a galope a baterada, colorindo toda noite de São João. Sou índio, guerreiro, sou curumi, sou conhantã, sou a beleza quem canta e faz cantar. Sou buriti, sou pássaro, sou caipira, explosão, sou a maçônia. Sou índio, guerreiro, sou curumi, sou conhantã, sou a beleza quem canta e faz cantar. Sou buriti, sou a maçônia.